Seguinte, a gente vai trazer um conteúdo um pouco diferente pra vocês aqui, porque a gente vai fazer um unboxing, primeiras impressões, de dois perfumes femininos que a In The Walks lançou, e daí eu chamei essa digníssima dama aqui, que é a minha mulher, pra estar sentindo os perfumes junto com o Blazer. Um é o Sugar Mellow, esse que é o contratipo do Oriana, de Parfum de Marley, se eu não tô enganado. Parfum de Marley, Marley. Parfum de Marley, ó. Marley. Inspiração opativa Oriana, Parfum de Marley, e tem também um aqui que é inspirado no Femme de Paco Rabanne, que é o Glant Celebration. E vamos começar por esse, então, pelo... não, na verdade, por esse daqui, ó. Pelo Glant Celebration. É Paco Rabanne ou é? É Paco Rabanne. O original, é... já viu aquele perfume? Sabe o Phantom, de Paco Rabanne, que é o robozinho? Hummm. É a versão feminina dele. A fragrância abre com uma suculenta e fresca nota frutada de manga e bergamota. Nossa, que legal. E um inicial floral cativante e inusitado do jasminho líbano, cara. Como é comigo esse perfume? Manga, bergamota, jasminho líbano, baunilha e sandu. É um perfume que ele vai ser adocicado, um frutado floral de base adocicada oriental. Perfume com notas frutadas, então ele vai ser bem jovial. Eu acho que vai combinar bem com isso. Tá bom, né? Tá bom, né? Esse é um perfume inspirado em um perfume designer. E é diferente quando é inspirado em um designer e no perfume de nicho. O de nicho, ele tem a plaquinha aqui estilizada, ó. São duas linhas diferentes. Essa é a linha Premium e essa é a linha Exclusive. Vamos embora. O frasco vem do box padrão. Vamos boifar? Esses perfumes a gente vai boifar na pele mesmo. Vamos boifar na sua pele primeiro, pra sentir na sua pele. Porque o pH muda bastante. Eu acho que na sua pele vai ficar melhor. De começo, você não pega e sente muito. Dá duas assim... Nossa, mas já o cheiro de manga? Nossa, muito. Caramba, olha o cheiro de manga desse perfume. Nossa, que manga flor. Tem cheiro de shampoo, shampoo cheiroso. Nossa, muito bom. O legal é que o jasmin aqui, ele realmente dá as caras logo de início. Por mais que seja uma nota floral que está presente nas notas de meio, esse toque floral, branco, meio limpo, leve, do jasmin já aparece, cara. E por mais que ele seja adocicadinho, frutadinho, por causa da manga, ele não é enjoativo, né? Nossa, ele é muito gostoso. Eu gosto muito de perfume assim. Sim. De perfume mais frutado, diferente, assim. Qual que você acha que é a personalidade desse perfume? Eu vejo ele bem jovem. 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 Jovem, jovem. E ele não é enjoativo, tipo, ele é doce, sim, mas ele não é enjoativo. Se você gosta, se você não gosta muito de perfume doce, provavelmente você vai gostar dele. O que você acha? Eu acho que depende. Você tem que gostar de perfume adocicado, floral, de uma vibe mais cremosa, cara. Eu estou tentando buscar alguma referência para trazer, mas é como se fosse um mousse de manga. Ele tem esse negócio meio fresco do mousse, sabe? Que é uma sobremesa doce, mas é meio airada. Você sentir isso nesse perfume. Isso é interessante. São só as primeiras impressões. Vamos sentir o outro e depois a gente pega e sente ele de novo. Vamos abrir aqui agora o Sugar Mellow, cara. Esse perfume tem milancia, será? A In The Box lançou também junto com esses um outro perfume, que é o Earth Ice. Que eu já estou usando bastante e vai sair resenha em breve, inclusive. Notas de saída. Mandarilha, bergamota, entoranja, flor de laranjeira, framboesa e groselha preta, chantilly, marshmallow, musk e ambreta. Será que ele vai ser fresco? É um floral frutal gourmet ou gourmand, né? Parece que são dois perfumes de vibes parecidas, lendo no briefing, assim. Surpreende ter escrito no briefing que ele vai ser fresco. Eu achei que ele ia ser bem doce. Olha, eu gostei errado. Nossa, de fato, olha o tanto que ele é fresco. Nossa. Nossa, que gostoso, cara. Que perfume bom, sem mais. Nossa, que surpreendente isso. Que diferente esse cheiro. Nossa, muito bom. Que perfume versátil. Nossa, muito gostoso. E é muito diferente, tipo, assim, diferente de tudo, né? É um perfume que as pessoas vão perceber e, principalmente quem é mulher, vai ver que é um perfume diferente. Ele é inspirado em um perfume de nicho. E dá pra perceber que ele tem um DNA meio perfume de nicho. Vocês não reparem o barulho, não. É que tá as cachorras dando aqui, ó, beleza? Ele realmente abre fresco. Deixa eu ver aqui a pirâmide olfativa de novo. Mandarina, bergamota e toranja. Ele tem uma abertura cítrica, mas a flor de laranjeira traz um aspecto... Lembra do perfume do Tony que a gente sentiu? Que tem... Lembro. Eu mostrei um perfume pra ela, esse gesto atrás, que tem um meroli. E aqui tem a flor de laranjeira. Por mais que sejam notas-primas, elas não são iguais. O meroli, ele é bem mais concentrado. Você consegue perceber um aspecto de flor fresca, branca, assim? Sim, sim. Foi a primeira coisa que eu senti, tipo... É a flor da laranjeira. Ela salta logo de cara. E por isso que eu gostei. Esse lance de flor de laranjeira, ele é compartilhável. Mas é um perfume bem feminino. Ele vai evoluir pra se tornar mais feminino. Eu tô ansioso pra começar a aparecer as notas de fundo. Chantilly, Marshmallow, Musk e Ambreta. A Ambreta é uma nota interessante também. Ela tá presente no Dior Home Intense, cara. Que legal. Então vamos sentir agora, de novo, o Glam Celebration. Diferente agora. Ele já evoluiu? Pra mim, sim, o cheiro. Já? Já evoluiu. Já evoluiu. Ele perdeu o frescor que ele tinha. Ele tá bem mais denso. Sabe onde eu acho que ele ia cair bem? Pra sair, sabe? Num barzinho, vamos lá. Vamos comer o lanche e tá uma noite mais quente. É um perfume mais sensual. À noite. Não é um perfume dia. Definitivamente. Eu não achei o Glam Celebration. É. Ele é gostoso. Ele é gostoso. O que você achou a respeito do meu? Qual que eu superedi? Eu gostei muito dele de saída. Eu gostei mais, na verdade, na hora que a gente borrifou. Mas ele não fica ruim, não. O cheiro fica bem diferente. Mas não é ruim, é agradável ainda. Eu acho que ele ficou um pouco genérico, pra ser sincero. É. O diferencial que ele tinha da manga, lá na saída, não durou muito não. Ele perde, tipo, depois que ele evolui, então. Sim. E vamos ver o... Mas eu gosto ainda. Ainda é cheiroso. Vamos ver o Sugar Mellow. Ele se mantém fresco, por enquanto. Não é pra você usar. A testa ele hoje, durante o dia. Ele fica bom. Se você é mulher e tá assistindo esse vídeo, comenta, tá? Pra gente saber. Se você é mulher e gosta de perfume da Boticário e tal, que é mais doce, você vai gostar desse daqui. É. Provavelmente. Tipo, se você gosta daqueles cremes e tal, de corpo, corporais, que são mais doces também, você vai gostar, provavelmente. É isso. Eu gostei muito desse. Depois que ele evolui, eu dei uma... Uma broxadinha, assim, um pouco mera. Mas esse aqui eu gostei muito. Gostei mais, na verdade, desse. Ah, contrativo para fã de Marley, né? A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, se você ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. É nóis. Tamo junto.